Olá, viajantes, tudo bem com vocês? Hoje eu estou no Aeroporto Internacional de Lisboa. Vou voar daqui a pouquinho para São Paulo com a TAP. Mas antes, vou mostrar um pouquinho desse aeroporto para vocês. Vamos lá? O Aeroporto Internacional Humberto Delgado, em Lisboa, é uma das principais portas de entrada para quem voa do Brasil para a Europa. Hub da TAP, o aeroporto também recebe voos. Da Latam, saindo de São Paulo, e da Azul, saindo de Campinas. E se você vai voar com a TAP, seja para Portugal ou para qualquer outro destino da empresa com conexão em Lisboa, é aqui que você vai chegar e também vai ser aqui que você vai embarcar de volta para o Brasil. Então, bora lá conhecer um pouquinho desse aeroporto. Essa aqui é a área de embarque dos voos domésticos. E a gente considera os voos dentro do espaço Schengen, né? Que são os voos para o espaço europeu. Então, daqui saem todos os voos para dentro da Europa. Os voos para Portugal também, e também os voos para qualquer outro destino dentro da Europa, dentro do espaço Schengen. Fora isso, fica no outro setor, os internacionais, para outros continentes, fica no outro setor, que é de onde a gente precisa fazer o controle de passaporte antes de sair da Europa. Então, se você vai voar com a TAP, para algum destino europeu, fora o Reino Unido, logicamente, é dessa área aqui que você vai embarcar. Porque a imigração funciona assim. Quando você chega na Europa, na Europa continental, o primeiro país que você pisar é onde você vai fazer a imigração. Então, chegando aqui em Lisboa, você faz a imigração aqui antes de seguir para os outros destinos europeus, exceto se você for para o Reino Unido. Então, saindo daqui, todos os voos para a Europa continental são considerados domésticos. Olha, aqui tem mais gates. Está bem vazio o aeroporto agora. Vamos dar uma olhadinha aqui nos voos nos próximos partidas. Barcelona, Valência, Ponta Delgada aqui em Portugal também, Londres, Roma, Manchester, Dublin. E tem toda essa área aqui de embarque doméstico. E tem toda essa área aqui ainda numa das extremidades do terminal, olha. Super ampla. Olha como o aeroporto está realmente vazio. E aí, quando a gente está em Lisboa e vai embarcar aqui, é aqui que a gente sai, olha. Olha o pessoal ali na frente fazendo raio-x. E a gente sai bem aqui na frente no free shop. Olha, esse aqui é o free shop do aeroporto de Lisboa. Vou dar uma voltinha aqui para vocês verem como é antes de seguir para as outras áreas do aeroporto. Aí a gente tem vinho, queijo, azeites. Todas aquelas coisas bem portuguesas, né? Tem um fado tocando. Ai, que saudade de Portugal, viu? Preciso voltar aqui. Agora seguimos nessa direção para chegar no hall principal do aeroporto, né? Onde fica o acesso, inclusive, a salas VIPs, onde ficam mais lojas. É uma praça central aqui do aeroporto de Lisboa. Olha, bem aqui. Lá em cima, a sala VIP da TAP e a sala VIP da administradora do aeroporto. Bem lá em cima, subindo as escadas. E aqui tem mais lojas. Aquela allerrupa ali. Sempre vale a pena dar uma passadinha. Essa loja sempre tem umas coisas muito bonitinhas. Sempre que eu venho em Lisboa, eu dou uma fuçadinha nela e acabo comprando alguma coisa. Hoje não vou comprar nada, mas olha só quanta coisinha bonitinha. E o preço é bom, viu? Nada muito exorbitante. E são coisas bem criativas que a gente encontra nessa loja. Acho que eu vou sair dessa loja de uma vez antes que eu caia em tentação e compre alguma coisa. mas não estou podendo. Vamos subir aqui só para vocês verem a vista lá de cima como é que é. Olha, desse lado aqui fica o lounge da TAP e da administradora do aeroporto. E daqui a gente tem uma vista bem legal dessa praça principal do aeroporto de Lisboa, né? Em cima. Realmente o aeroporto não está cheio hoje. está bem vazio, eu já vi isso aqui lotado. Para a gente não ter onde sentar aqui embaixo. Seguindo por aqui, a gente tem mais um lugar aqui na frente onde a gente tem uma vista dessa área. Tem até uma poltroninha aqui, ó. O povo deixa a lixa para trás. E dessa área aqui do aeroporto em diante já fica o setor de controle de passaporte, raio-x. E aí a gente entra naquela parte que é reservada aos voos internacionais para outros continentes que é de onde saem os voos para o Brasil. E aí, saindo dessa área central, a gente já passa aqui pela praça de alimentação. Tem vários restaurantes, olha. E logo ali na frente, como eu vou mostrar para vocês, já fica o setor de controle de passaporte e imigração para a gente sair oficialmente da Europa. Aqui é a imigração de Lisboa. Se você está aqui em Lisboa e vai embarcar para o Brasil, é nesse portão aqui que vocês vão passar. Olha, ali onde tem a bandeirinha do Brasil, está vendo? Ou seguir por aqui todos os passaportes. A gente passa por aqui, tem as cabines ali na frente, olha. Do lado de lá, a gente já está oficialmente fora da Europa. Eu vou fazer o controle de imigração, logicamente que eu não posso mostrar isso para vocês. E aí a gente se encontra do lado de lá, oficialmente fora da Europa já. E, gente, eu não sei o que está acontecendo. O aeroporto está muito vazio. Até comentei isso com o oficial da imigração e falei assim, graças a Deus. Mas está realmente muito vazio o aeroporto. Em contraste com o aeroporto de Paris, que estava lotado. E aqui no aeroporto de Lisboa, tem uma loja, tem uma filial da loja do Fantástico Mundo da Sardinha. Essa loja é muito linda. Olha isso, gente. Tudo aqui é sardinha. Olha isso. É lindíssima, lindíssima, lindíssima essa loja. Olha o piso. Olha que espetáculo o balcão. É uma loja para tirar foto, né? Para encantar com os olhos, né? Ela é muito impressionante. Olá. Olha o teto. E essa aqui é a parte internacional do aeroporto de Lisboa. Bem simples, por sinal. Algumas lojas, free shop, os gates. E não é uma parte muito grande também. Afinal de contas, a maioria dos voos que saem são voos para dentro da Europa, do espaço Schengen. Então, lá, naquela outra área que eu vou sair mais cedo, existe uma demanda maior de partidas, né? Então, tem mais portões. Nós seguimos por aqui, mais portões. E ali na frente, já é o fim do setor internacional daquilo da Europa de Lisboa. Então, quando você estiver em conexão em Lisboa, e for embarcar para o Brasil, vai ser dessa área aqui que você vai sair. Não tem como se perder, não na área grande. Tudo bem sinalizado. Bom, gente, hora de embarcar. Esse foi o meu tour com vocês aqui pelo aeroporto de Lisboa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. É muito importante o voo na janela. Sim o canal, caso vocês ainda não sigam. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí 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 Obrigado.